Ah, esse vídeo. Eu recebi de Edivan, Conjunto Jardim 1, Nossa Senhora do Socorro. Cola aqui no mar, agora. Gilmar, aqui é Edivan, Conjunto Jardim. Aqui é um colégio poeta, aqui em Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto Jardim. Veja só as condições da estrada, para os alunos chegarem até a escola. Aqui tem três acessos a essa escola aqui. E quando chove, só dá para passar nenhum. Veja só, o melhorzinho que nós ainda conseguimos passar, os moradores e os alunos daqui, é essa estrada aqui. Vê as condições da estrada. Os alunos quando passam aqui, caem direto aqui, no chão, coitado. Melafarda toda, voltam para casa. O carro já atolou aqui. Vê que estrada, as condições da estrada aqui. E essa é a melhorzinha, quando chove só conseguem passar por essa aqui. Os alunos e os professores. Moram aqui há 30 anos já, nunca teve uma melhoria aqui nessa estrada. Vê se você consegue resolver isso aí, pô. Veja, Gilmar, que aqui está horrível a estrada, o acesso à escola. Aí só o prefeito de Socorro pode resolver. Eu já espero, já aguardo então a resposta da assessoria do prefeito Padre Hidalgo.